Uma das obras mais esperadas em Itajaí deve ficar pronta em meados do mês de julho, metade do ano. E com o tempo estável, o cronograma estabelecido pode ser modificado. O Me Chama Que Eu Vou hoje está aqui na Avenida Campos Novos, um dos principais acessos ao bairro Cidade Nova, em Itajaí, para saber como está o cronograma das obras na localidade. Por enquanto, passar por aqui a pé ou pedalando é um desafio. Os motociclistas se arriscam em meio às máquinas, mas o trânsito não está liberado. O prazo da liberação desse trecho já está previsto. Meados do ano 2021, essa obra por completo. Essa intervenção aqui desse retorno de quadra, desse contorno de quadra, ela está prevista na obra da Campos Novos, ela está prevista naquele orçamento inicial de 10 milhões de reais, contemplando toda a urbanização, revitalização. Além desse trecho, outros devem continuar até o prazo final, que é julho de 2021. A obra não é superficial, gera demanda, e por isso moradores acabam reclamando. A gente elimina essa rótula e organiza os fluxos. É uma espécie de um contorno de quadra, traz além de maior fluidez ao trânsito, também maior segurança, eliminando, diminuindo muito o número de acidentes, que é um ponto que a estatística demonstra muito perigoso. Além do asfaltamento e outras obras que estão sendo realizadas na Avenida Campos Novos, nessa localidade, para desafogar o trânsito na Avenida Adolfo Konder, haverá uma modificação. E isso para dar mais fluidez à mobilidade em Itajaí. Quem tiver, por exemplo, vindo da Adolfo Konder, da BR-101, e querer entrar à esquerda na Campos Novos, ele vai contornar futuramente por trás da Defesa Civil e cruzará a Avenida Adolfo Konder com o semáforo em dois tempos. Enquanto a obra não é liberada, todo cuidado deve ser tomado para evitar acidentes por aqui. Mas sempre tem quem insiste em se aventurar e correr o risco. A nossa sugestão e orientação é que utilizem sempre rotas alternativas. Quem puder acessar a região ali do Rio Bonito, toda aquela região ali próxima à subprefeitura do bairro São Vicente, arquiteto no São Edson dos Santos, e puder acessar pela Avenida Nilo Bittencourt, é uma boa sugestão. Quem quiser também cortar caminho pela Stefano José Vanolle, também vai ajudar bastante no trânsito caótico que fica ali naquela região, principalmente nos horários de pico. Outra alternativa são os aplicativos, onde eles demonstram que você está num local que tem muito trânsito e ele automaticamente já vai mostrar para você uma rota alternativa. É isso aí, né? Inclusive, enquanto fazíamos essa reportagem, o Antônio, que é nosso cinegrafista, o câmera aqui, é lá da Bahia, veio morar em Itajaí, disse o seguinte, Calebe, lá na minha terra, a reclamação é que a obra não sai, não acontece. Aqui a reclamação é que a obra foge o cronograma. Então são duas situações distintas. E aí veio esse tempo instável de praticamente uma semana e meio e atrapalhou ainda mais. Mas nessa situação desse primeiro trecho aí da Campos Novos, eles afirmam que até a semana que vem haverá então a possibilidade já do trânsito estar liberado, se já não foi liberado nesta quinta-feira. Logicamente que não é uma área residencial nesse início, é empresarial, tem uma universidade ao lado que está fechada por causa da pandemia e não inviabiliza tanto, mas o acesso mesmo é questão de mobilidade. Toda obra vai gerar um transtorno, seja na sua casa, na iniciativa privada e também a obra pública. Mesmo assim, a gente continua acompanhando.